Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Decorrente de que todos os dias diversos jovens de TAPES precisam se deslocar aos municípios vizinhos para ter acesso a um curso superior, a Prefeitura de TAPES busca parceria para a instalação de polo acadêmico de ensino superior na cidade. Está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto que solicita a autorização para a Prefeitura realizar a concessão de uso da Escola Municipal Divino Pereira Barbosa para a instalação do polo acadêmico. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.